Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na feira, eu vim correndo com o carro, ai eu cansei um pouco. O Marcelo tá aqui ó, vamos comprar algumas coisinhas, o Marcelo vai fazer o cozidão hoje e eu estou pretendendo fazer arroz doce. Ai ai meu Deus, que salzinho gostoso. Deixa uma guardada pra mim. Estamos aqui no açougue, a Alice já está tirando pressa, vamos comprar carne, estamos no açougue, comprar carne, nem faz sentido né. É, acho que eu vou levar sardinha porque a minha mãe vai lá em casa amanhã, ela gosta de sardinha. Estamos esperando ser atendidas. Tem bastante gente e a Alice tá aqui. Vira cinco. Isso é um a cem né? Cinco por doze, seis por doze. Cinco por doze esse daqui? É, esses dois aqui é cinco por doze. Pega, tem um aí? Tem quatro? Pode tirar, de cada pacota que quiser pra todos, por favor. Um desse, um desse. Um da vaquinha. Viu só, aqui ó, estou pegando aqui na mão. Um da vaquinha. Esse é o mesmo né? É. E um desse. São cinco? São seis por doze. Cinco? É, cinco por doze. É, cinco por doze. Aí. Um desse. Três. Quatro, falta mais um. Pega um da galinha. Pronto. Vou pegar a abóbora. Estamos aqui no mercado. Pegamos maçã, polpa pra fazer suco. Peguei quatro de caju. É, melanco? Mamão? Melão. Esse aqui é mamão. Dois mamão. Banana. Laranja. Laranja. Cenoura, pra fazer o cozidão de carne. Quiabo. E gengibre. E cebola. Eu ia chamar um carro pra levar a gente. Acabou a bateria. A bateria não. A internet do celular. Aí a Alice tá indo. De APF. Depois eu levo ela no colo. Se ela descansar. E as compras estão no carro da Alice. Quem nunca, né? Gente, tá um caos aqui. Que logo, logo vocês vão ver no... No diário da reforma. Mudamos a cama pra cá. E as compras estão aqui, ó. Acabamos de mudar isso aqui. Ficou por casada. Meu Deus do céu. Aí, tá... Colocou lá no verso da Alice. Aqui estão as coisas. Eu vou guardar tudo. Eu não vou mostrar pra vocês, que eu já mostrei, né? Algumas coisas que compramos lá. Olha, Alice. Ô, festeira. Olha só se parece uma chacuela. Essa é a carne que o Marcelo vai usar pra fazer o cozidão. Qual que é essa carne aqui, Marcelo? A 100. A 100. Sério que é bem molinha, né? Aqui tem quiabo. Já vou ir colocando aqui, ó. Tem abóbora, batata. Cenoura, você cortou, Marcelo? Não, me esqueci. Já cortou. O que que é que eu vou separar um por um? O Marcelo já começou a temperar aqui. Ele coloca o colorau. O colofícero. Sei lá como fala. Colou, colou. Ah, sei lá. É, só tem esse. Eu falei. Aí tem alho com sal. Aqui tem pimenta do reino. O que a gente está colocando ali, ó. E aqui tem tomate, cebola e pimentão. E aqui está o sal, mais sal. O que a gente está colocando ali, ó. O que é que a gente está colocando ali, ó. Amém. 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 Vamos lá o cameraman como eu. Ai, cameraman. Dá meu mexido lá. Caia? Ó, te dê teu fio aí, ó. Dá um mexido na câmera lá, cameraman. Como assim? Na carne. Na câmera. Só assim. Aeeeeee! Aaaaaaaaaa! Aaaaahhh! Aaaaaahhhh! Aaaaaahhh! Aaaaaaah! Eeeeeee! Acho que vou ter que descontar a sua máquina. Aaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também o tônico e eu vou explicar pra vocês melhor nesse vídeo do que... porque... porque no vídeo passado que eu falei pra vocês, mostrei como eu fiz, é... teve muitas dúvidas. Vocês me perguntaram muitas coisas. Ó, meu cabelo tá assim e eu passei o óleo antes de ontem, tá? Eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. E assim estou passando no meu cabelo. Já estou passando aqui na minha raiz, como vocês podem ver. Eu passo na raiz, comprimento e ponta, tá? Porque ele já nutre também o comprimento e ponta, então eu já aproveito pra fazer uma omectação. Mas se você quiser, você pode passar só na raiz, que eu não tenho problema nenhum. Até porque daí dura mais, porque você não vai estar passando em todo o cabelo. Depois que eu passo em todo o cabelo, raiz, comprimento e ponta, eu deixo agir por mais de duas horas, tá? O mínimo é duas horas, porque esse é o tempo que o cabelo absorve os nutrientes. Então o mínimo é duas horas. Depois de algumas horinhas, eu lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. Se for preciso, passo três vezes. Para que tire todo o produto do cabelo, tá? Todo o óleo. Porque ele já fez o tempo dele de ação. Depois que eu lavo meu cabelo com shampoo, eu condiciono ou trato. Eu normalmente estou condicionando no banho. Eu uso um creme assim, de potão, que ele já condiciona, ó. Máscara condicionante. Aí eu já aproveito no banho mesmo. Pego bastante quantidade, já que o cabelo está bem úmido. Então ele acaba diluindo demais o creme, não fazendo o que ele deve fazer, né? Que é tratar o cabelo. Depois eu enxago, né? Já terminei todo o processo de lavar o cabelo, higienizar, tratar, né? Que no caso é hidratar. Aí eu uso o tônico. E esse tônico eu deixo na cabeça, tá? O cabelo está super limpo, ele não pesa. Eu deixo ele na cabeça, deixo ele no couro cabeludo. Até o próximo dia de lavar. Prontinho. Acabei de terminar de passar no meu cabelo inteirinho. Agora ficou bem molinho porque eu fui lá fora. Eu não gosto muito de ficar esquentando em banho-maria, principalmente se for uma quantidade assim. Tipo, poderia separar um pedacinho, um pouquinho, pra passar no meu cabelo, mas eu prefiro ir passando aos pouquinhos. E meu cabelo está super lambuzado. Prende bem. E, gente, se vocês não sabem, o óleo de coco, ele dá uma alisada no cabelo, tá? Conforme você for passando progressivamente, ele vai alisando. Então, eu recomendo que vocês estiquem bem assim, ó, a raiz, ó. Que depois que você lava, deixa ele secar ou seca no secador, ele fica super liso. Ele deixa o cabelo bem alinhado. Tô olhando no espelho, tá? Agora eu vou almoçar, porque está quase pronto o almoço. Nossa, molinho, mano. Que delícia. Agora eu vou fazer arroz doce. Eu coloquei seis xícaras de água aqui. Lavei duas xícaras de açúcar. Vou deixar cozinhando aqui, até secar bem essa água. Na verdade, até deixar bem molinho esse arroz. Prontinho, gente. Já secou bastante essa água. Está bem molinho o arroz. Já experimentei. Está bem estufadinho. Não está muito mole, porque não fique aquele arroz meio, sabe? Muito papa. Um leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. O leite eu vou colocar a olho, mas aproximadamente meio litro. Ou um litro de leite, tá? Isso vai a gosto mesmo. Vou colocar bem pouquinho, porque secou muito essa água aqui. Aí eu tô com medo de queimar, então. Uma xícara de açúcar. E o restante do leite. Deixei cozinhar mais um pouco o arroz. Ele ficou bem grosso, bem cremoso. Agora eu vou desligar o fogo. E vou acrescentar o creme de leite, tá? Eu fui colocando açúcar. Até ficar do meu gosto, tá? Aí se você quiser, você pode colocar canela em pau. Quando estiver cozinhando com leite. Ou canela em pó, assim, só pra enfeitar. Eu não vou usar nenhum dos dois. Eu tenho e eu amo canela em pó. Só que eu não vou colocar. Eu vou deixar assim mesmo. Porque tem gente em casa que não gosta. Então, eu não vou colocar. Aí quem quiser, coloca quando for comer. E quem não quiser, come assim mesmo, tá? Agora eu vou experimentar. Olha só, eu coloquei a canela em pó. E fica assim, gente, ó. Eu amo como falei pra vocês. E conforme ele vai esfriando, o arroz. Ele fica mais cremoso, tá? Agora eu vou comer. Enfim, eu não gravei mais pra vocês ontem. Eu lavei meu cabelo bem tarde. Fui dormir com o cabelo molhado. Minha mãe tá aqui. Fala oi, mãe. Oi. Tudo bem? Logo perde essa vergonha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi bem bagunçado. Mas eu acho que ficou legal. Um beijo pra vocês. Me sigam em todas as redes sociais. Que estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa seu joinha. Não custa nada. Se inscreva no canal. E ative todas as notificações, tá? Tchau! Tchau! Tchau!